Milo Manara, Joey Covert, John Byrne e até Frank Miller. O que eles têm em comum? Eles estão agora na sessão de desapego. Fala, galerinha, sou o André Algemanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com a sessão de desapego de editoras, iniciativas, selos estranhos, fora da realidade, alguns nem tanto, mas enfim, são quadrinhos bons e aquilo que não está mais para segurar vai ser vendido. Essa é a moral da sessão de desapego. E hoje tem grandes autores, Joey Covert, já falei, Grant Morrison também, enfim, tema, galera. Fica ligado agora diretamente lá na coleção. E é com a Dersi que começa o vídeo de hoje, aqui do Desapego, sessão de desapego. Hoje tem quadrinhos adultos, porém, que não sabemos que editor que é. Começando com o Rap, do Grant Morrison com o Derek Robertson. Sim, você já leu esse quadrinho aqui? Pô, esse quadrinho aqui é muito legal. A arte do Derek Robertson eu adoro. E o roteiro Grant Morrison é outra belezinha. Tem a série, inclusive, não assisti a série ainda, mas o quadrinho é espetacular. Mas, mas, eu preciso, preciso me livrar de algumas coisas. Então, Rap já li e vou vender. Frequência global. Isso que eu pensava até que era vértigo, mas é Wild Storm. Isso aqui, cara, é muito bom. É o Warren Ellis escrevendo histórias de espionagem, coisa assim. É um negócio diferentão. Uma agência que ia fazer umas missões aí, bem diferentes e tal. É um negócio meio de espionagem, sei lá, como se fosse a S.H.I.E.L.D. Dizendo alguma coisa mais próxima daquilo que a gente já viu, sei lá. Cara, isso aqui é muito bom. Bom, já li e vou segurar. Isso aqui não estava ainda não. A frequência global é muito legal. Seguindo, Ronin. Isso aqui não é vértigo. Bom, Ronin, eu não sei se você já leu. Se você não leu, faça-me o favor de ficar quieto. Eu não gostei disso aqui. Eu achei bem estranho, sei lá, uma mistura de quadrinho futurista com quadrinho de samurai. Ah, eu achei bem estranho. O cara é meio robô, meio cibernético, sei lá. Então, assim, cara, eu li e vou vender. Eu não li inteiro, tá? Eu vou ser bem sincero. Está aqui no meio. Vamos ver aqui onde foi que eu parei de ler. Isso. Puta que pariu. Bom, então, Ronin, eu li até o meio. Não aguentei mais. A arte é boa, tá? A arte é legal. Frank Miller fazendo um traço bem diferenciado. Um negócio bem louco aí. Mistura do traço dele com o mangá. Sei lá qual que era a ideia dele. Está bem parecido até com o desenho do SimCity. Mas vou vender. Não achei muito bom. Não quero segurar. Não vou segurar. E digo mais, tá? Vou repetir de novo, tá? Se você não leu, cala a boca. Se você leu e acha que é um genial isso aqui, me explique por que isso aqui é genial. Beleza? Forte abraço. Seguindo. O Sombra. Tem dois volumes aqui do Sombra. Esse aqui que eu comprei por causa que é do Garf Ennis. E tem um outro aqui embaixo que é do Howard Shake. Acá. Aqui está. Comprei esses dois volumes aí em promoção. Mas dei uma folhada. Os dois, no fim das contas, eu li. Eu não li. E nem lerei. Apesar de ser Garf Ennis, eu meio que preciso dar espaço para outras coisas. Vou vender. Camelot3000. Esse aqui está lacrado. Por quê? Porque eu comprei há pouco. Mas eu já li ele. Já li. Já li. Acho sensacional. Camelot3000. Já li e segurarei. Não vou vender Camelot3000. Porque é bem legal isso aí. Recomendo fortemente. Criminal. Pois é. Eu passei meses aqui falando sobre criminal. O quanto que isso aqui é legal. Aqui temos o primeiro volume. Acho que é o primeiro volume. O Covarde. E temos o segundo volume aqui. Que é o Lawless. Eu li. Adorei. E vou vender. Por quê? Porque eu vou pegar os da Mino. Então, criminal. Essa versão aqui da Panini. Eu tenho os dois primeiros volumes. Já li. E vou vender. Agora, o Soldador Subaquático. Do Jeff Lemire. Eu comprei ele, né? Porque o pessoal está pagando um pau. Mas ele está ainda lacrado. E é por isso que eu digo que eu não li. E nem lerei. E agora, indo para Bolland Strips. Também. Um quadrinho aqui da Nemo. Que traz várias obras aqui. Do Brian Bolla. É legal. Tem umas coisas mais legais. Outras menos legais. Mas eu já li. E vou vender. Verão Índio. É, tem um que outro. Algum quadrinho aí. Meio pornográfico aqui. Espero que não mostre nada. Que interessante. Não tem nada. Não tem. Ah, tem. Talvez tem. Não sei se tem. Acho que tem. Uma nudez que outra aí. Esse quadrinho aqui. Eu não li. Vou ler. E não sei se vou vender. Esse aqui. Eu vou ter que analisar semioticamente. Se vale a pena. Seguindo. O fax de Sarajevo. Do grande Joey Colbert. Esse aqui. É outro quadrinho. Que eu comprei ele. Que eu ouvi falar muito bem dele. Mas não consegui parar para ler. Então esse aqui. É mais um. Que eu vou ler. E não sei se vou vender. Esse aqui parece ser. Bem interessante aí. O cara que está por trás. Da edição brasileira. É o Sidney Gusman. E ele falou que é muito bom o quadrinho. Se o Sidney tem um bom gosto. Vou confiar nele aqui. Vou dar uma lida. Depois eu venho aqui vender. Caso eu queira vender. E para fechar. O vídeo de quadrinhos. Que são de editoras. Que a gente não sabe. Originalmente. De onde que são. Qual que é o objetivo. Por trás dessas editoras. Tem Next Man. Next Man é do John Byrne. Saiu aqui pela Mythos. Me chamou a atenção. Na época. Mas cara. Hoje. Eu não sei se estou afim. Então. Não li. E nem lerei. Então esse aqui. Vai à venda também. Hoje. E era isso por hoje. Galera. Qualquer coisa. Corre para o Sebo do Gil. Que está tudo lá. Um forte abraço. E tchau. Abertura